Já estão avançados no Brasil os estudos para fabricar uma vacina contra a dengue. E para ajudar a mapear os melhores locais e selecionar o público prioritário que vai receber a imunização, será realizado um estudo nos próximos dois anos. As pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue seguem avançando e já estão em fase de testes com humanos. Dois laboratórios públicos brasileiros estão trabalhando com essa nova forma de proteção e a previsão é que o medicamento esteja disponível em cerca de cinco anos. A doença, que atingiu no ano passado aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas no Brasil, é transmitida por mosquitos como a Aedes aegypti, que se reproduzem em locais onde há acúmulo de água parada. A população hoje que está sujeita a ter transmissão de dengue chega a 2,5 bilhões de pessoas, quase a metade da população mundial. Esse mosquito se adaptou muito bem a esse processo de urbanização da população e ele é, sem dúvida, o grande fator de expansão dessa doença, que aumentou a sua incidência no mundo e a sua gravidade. A expectativa é que a vacina seja aplicada em uma única dose e faça parte das vacinas básicas do Sistema Único de Saúde, combatendo os quatro sorotipos da doença já identificados no mundo. E para definir quais os critérios iniciais de aplicação da vacina contra a dengue quando ela estiver disponível, o Ministério da Saúde está apoiando um estudo que vai indicar que público deve ser priorizado na hora da imunização e quais as áreas devem receber atenção especial. É um processo de preparação antecipado do Ministério da Saúde, para quando a vacina estiver disponível, nós sabermos exatamente onde e quem nós vamos vacinar para ter o maior impacto nos resultados dessa vacina. Ou seja, nós vamos vacinar aquele grupo, ou aquele grupo etário, ou aquela área prioritária, que, ao receber essa vacina, os impactos, tanto na redução da transmissão, quanto na redução dos casos graves de óbitos, seja o maior possível. Os recursos para esse estudo, que deve estar pronto em dois anos, são de mais de 5 milhões de reais. Mas, para o Ministério da Saúde, mesmo quando a vacina estiver disponível, a população deve tomar medidas de prevenção, já que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir outras doenças. E é importante estar sempre atento a possíveis sintomas e não se automedicar. Mesmo com a vacina de dengue, quando estiver disponível, essas ações hoje de prevenção que são recomendadas, elas precisam ser continuadas, uma vez que a presença do Aedes aegypti, mesmo que ele não consiga transmitir o vírus da dengue, ele pode vir a transmitir outros vírus. Então, é fundamental que essas medidas tenham continuidade. Então, se você tiver suspeita que está com dengue, com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas avermelhadas, você deve procurar imediatamente um serviço de saúde para que o seu diagnóstico seja feito.